Pachi de Rima, Pachi Cito, Pachi Co. Boa noite, meu irmão. Como você está? E como você está? Ainda vou fazer uma pergunta mais existencialista possível que todos vocês gostam de responder. Pachi de Rima. Quem é bom? Não é bom que eu? Como você está? É difícil, gente que conheceu para trabalhar na divulgação. Mas imagina como é uma jovem no livro que é o nome da guinense. Em Mississippi, quem é que é Pachi? Como que nós explicá-lo? Quem é que é bom? Quem é que tem, menino? Amor, em primeiro lugar, obrigado, Emílio, pela cortesia de estar com boa no programa Alta Definição, poética e para mim, com um grande prazer. Sempre, não por estar junto. Na verdade, como a... Não tem que adiantar. Ele é extremamente importante, não adiantar. Então, para mim, que eu não pude adiantar, que eu não pude... Essa que eu não fazia, sim, é exercício de cidadania. Extremamente importante. Tudo bem? Caraterra tem a seguinte. Então, gente de Caraterra tem que adiantar. Ok. Então, para mim, e com o maior prazer de estar com a voz, no programa, no Conselho de Adesna, que eu escutaram nesse exercício. Aos, uma, em terra, vim dando a possibilidade, eu pude estar em Jânia, outros anos na Argentina, a água, pude estar. Então, eu estou agradecendo, meu Deus, para o mesmo momento. Bom, me falou com a minha irmã, Pathy, e um filho de Guiné-Bissau, companheiro na barriga de Nenebobo Nunes, quando ele liga a cor, a minha, um simples, cidadão, vou ser de si terra, 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 é preciso fazer algo, fazer trabalho, só eu não gosto, que está conseguindo manter um homem, é um ser humano. Então, tem que ser o ordeiro, digno, ser o fiel, o fiel na cabeça, vou acreditar naquilo que eu estou fazendo. Aquilo é extremamente importante, eu tenho que fiar a cabeça, a sua cabeça, praticamente, o que é que tem sentido, o que é que eu gostaria. Então, Pathy é um apaixonado para a vida, apaixonado e um ser humano, muito ambicioso, que eu sei como ele tem uma responsabilidade enorme, com essa terra, está comprometido com valores de essa terra, está comprometido na promoção e divulgação dessa terra, está comprometido com questões de valores e meritocracia, que é extremamente importante, via a nossa, enquanto, 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 enquanto ser humano, e preciso não trabalhar para não poder dizer o legado, via trabalhar, não ter dizer o legado. Então, e esse que me ensina, trabalhar, trabalhar, apoia quem precisar, e, e ser o mais altruísta, e mais, mais solidário também. Pathy de cima, Pathy de rima, Pathy de cor, um homem maduro e renovado, um homem apaixonado para a vida, para ser e para amor. Essas palavras de Pathy de rima, relativamente à maratona de amor. Aos, Misti Papiakubo, despido de espírito da hermandade, de um suma, quem que não, ou já, o percurso, de fora, para que emocione tanto, para não poder pina real. Pathy, como é que você canta? Como é que tudo canta, antes de não chegar à maratona de amor? Eu, 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 nunca, eu, 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 Mas não, não tem que tomar coisas sobre um trabalho, sobre uma coisa séria. Isso é coisa na 2000, na verdade, não fazemos parte de um grupo cultural juvenil, que sei do que. De lá, ele passa, não queria o primeiro festival de rap, na altura, que se que o tema aqui é na lanta. Então, de lá, não tem que ter animador, não tem que ter MC, que sei do que. Quem que podia animar palco, a gente se podia entrar, né? Bem, eu tenho que compor. Bom, se nós botarmos, não tem nenhum conceito muito de armandade, de como um tem que estar para tudo, tudo tem que estar para um, para a questão de suporte. Então, disse, ele fala, minha colega, não, a mim podia ir fazer animação. Eu falava, não dá calma, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Eu acho que é como alguém que você vai trabalhar de casa. Então, de lá, eu comecei a fazer improviso. A mim era rapa, em 2000, né? Então, eu fiz banhar rapa, e era coisa que não teneba domínio, não teneba paixão enorme. Então, de lá, eu não comecei a fazer improviso. A mim era na sétima ou oitava, na sétima classe, não lembra? Ah, na 2000. Então, de lá, as coisas tudo começaram a fluir. Mas o que é que dizia a gente engraçado, de como não estava habituado para a jornada, alguém que não fazia só improviso. E não fazia uma criatividade, uma potencialidade no momento. E não tinha esse conceito de rapa, ou não, de uma altura. Então, de lá, as cinco coisas começaram a fluir. As coisas começaram a fluir. Depois, um bigo mirado, Tafa, se pode falar de Tafa Anjai. Empresário. Exatamente. Alguém que teve um papel importante na evolução da música guineense no ano 2000, para mim? De momento, ele estava, né? Ele estava produzindo localmente ali, e tínhamos uma visão do comércio. Entendíamos como é preciso, não custa fazer produção local, que valoriza produto local. Então, é para ir no Senegal, eles chamaram de dois anos guineenses. E fazemos uma compilação que se chama África Mix. Gravamos umas músicas na altura. E pirim, se encontram um pouco depois da minha compilação. Agora, eu não entendi nenhum outro. Não entendi nenhum outro. Então, de lá que foi a minha primeira ascensão, né? A cantiga vai para o comércio. A nossa, tudo o que temos, não está gravando o sonho da guinalda. Um chute e um golo. Toma! Até a minha ascensão é cromada. Então, de lá... E vai raro, ele é assim. Então, de lá coisas começaram a fluir, coisas começaram a crescer, coisas começaram a... Não vai um bocadinho, um bocadinho. A gente discursaram a cursinho. Então, de lá... E parte, que é uma segunda coisa. Movimentos da associação de vismo, na altura. A nossa, nunca tem palco. Não palco. E era na palco da associação. Na associação, na atividade, não gostaram de cantar. Mas ninguém mais gosta de ter vivo. Eu falava bem, não, fazer esse concerto. Aí, cantei. Então, a nossa, não tem dependido lá de concerto, de asa, não dependido de CNJ, de Renage, de Fiche, de ajo-vivo. Tiriguena. Sim, acessivamente, de Tiriguena. E é. Então, assim que começa. Então, aqui tem uma atividade de ser uma coisa bonita, de ser uma coisa sábia. E aqui tem uma mulher, cara, a representação é na sezão. Bom, a gente tem uma amparilha na rede. Mora na banda. A gente tem uma gana de Bebel. É. Então, a gente tem uma gana de dois, dois, três. Então, a gente tem uma tranquila. A gente tem uma amparilha. A gente tem uma gana de trabalho, mas a gente tem uma morra. A gente tem uma gana de Bebel, mas a gente tem uma gana de grupo. Então, a gente tem uma gana de chão. O que é na minha equipa? Dê, um ragador. Tão ou não. Aí, depois a associação com uma linha mais brava. Até por sempre. No fim. Aí, eu ainda sentava alguém que se parece uma linha uma indigno na altura. Eu falei, tem um rapaz. Só de aquela na ref. Uma gin que até dá fora. Não, 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 não. 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 Não, não. Não obstante, tudo o começado o teve, apesar de que puse genial amor, o teve um papel muito fundamental na criação de volume 1 de Guiné no Coração. E um trabalho também espetacular junto da manga de jovens. Como é que foi isso? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 ali, não tudo, não continua. Mas, até aqui, a gente ainda teve sorte, ele está na Bissau 3, 4, 5 dias por ano. Mas, aquele é um sacrifício, quando você podia, ainda sacrificar outro dia desse outro lado, ainda sacrificar a minha família. Mas, a mim também, a mim, meu objetivo, ali que está. Mas, é preciso, é preciso ter a coragem. Bissau, eu tenho que mararampito, velho. Eu tenho que ser o manducu, ser o pó, posso estar ali, se não quer ser o manducu com o pó ali. Eu posso poder viver, né, irmão? Eu posso poder. O próprio sistema está montado possedo corrupto, bandido, e preciso o cheiro. Eu tenho que ter duas vidas, tipo tem que ter duas vidas, tipo de gato, assim. Mas, é preciso não trabalhar nesse, não fazer exercício. É preciso não estar com outro. É preciso não apoiar outro. É preciso não compreender outro. É preciso não perceber outro. Se não tem ideia, senhor, irmão. Digo, não consagre com impulso. Não, cara, de manter o meu, não sabe nada. Que ele é o único terra do mundo, que ele governa, que ele torna sabota. O único terra do mundo que está fazendo. O único terra do mundo, o único partido vem, ele tira tudo. Não arranca isso de novo. Como é que não podemos desmanchar, senhor, irmão? Não podemos. Não podemos desmanchar assim. Para não desmanchar, não tem que compreender como é o cargo político não custar. Cargo técnico e outro. Logo assim, mas técnico não mantém. Aqueles que não têm esse acordo político, que ele é normal, assim, que ele fala. Mas nós, todos, todos, fora lei, maldito que tem, baixo. É terra, agora, não sabe, né, do que é doer. É terra, não não muda. Não é assim, não é assim, quem não vai empinhar, mas é que não é assim, quem não tem orgulho de não ter. Ele é extremamente importante. Não, não é? Não, não tem ganha de só, eu vou só, bro. Não, não, eu vou, bro. Mas, Pat, pronto. A menina falava, abô, e um bom comunicador, abô, entertainer, abô, e praticamente um faziduro a nível da cultura. Meu irmão, além de genial amor, além de ciclo, ou rendezvous de ciclo, que tem temas extremamente brilhantes, nós já, inovação contínua na Maratona da Amor. Como é que você tem definido Maratona da Amor? Bom, Maratona da Amor, para mim, era um exercício, né, de que eu estivesse a outro lado, de um homem africano, né, esse lado amoroso, lado sentimental, mas, principalmente, homem iniense, né, não se vive com uma, tive qualquer relacionamento, e um compromisso, e um contrato, mas um contrato que até permitiu fazer mangas de nascimento, ter cidência, ter prudência, ter perdão, ter acompanhar, apoia, não é por interação, mulher só para a festa, ou para a imagem, não, 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 e depois, por alguma palavra, para relacionar com a companhia, ela quer ter esse projeto, então, que cerca, cerca, que eu vou testar nela, estou com o botão de minuto, para minha mulher, depois você não entende, homem, tu faz, tu faz embora, tu faz embora mesmo, meu irmão, que lá, quando você perdeu minha mulher, meu irmão, venha agora, então, esse exercício tem que ser tudo, que é o que eu quero salvar para lá, e que é amor puro, que é que existe, não entende, meu irmão, o senhor viveu um casamento de mentira, não entende, então, ora que a gente ama muito, para não guardar, meu irmão, e que tem nenhum tempo estar, e que pode padrar aqui, que relacionamento, então, não fude, sim, meu irmão, não pode ser, meu irmão, que é uma coisa que se trouvara, então, então, é assim, amor e exercício, de cada dia, o tempo cultiva, o rei, o rei, o cuida dela, o rei, então, não é maratona, e precisa, manga de coisa, e te requer, de bom, autoconfiança, autoestima, apoiar, suportar, o meu irmão, o meu irmão, suportou, e tem que ser, tudo, recíproco, isso tem que dar, que outro dá, agora, e ser, tudo de um lado, é complicado, o que não entende, sabe, tudo, a gente, a gente, dá e recebe, agora, se não deu, o que não recebe, o meu irmão, que coisa que tem, e que tem, nesse sentido, a mim, por exemplo, Elias, não escrevi, terapia de amor, sacou, na plena, para, 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 para minha alma, para dizer o que, para dizer, não sabia, como, para dizer, para dizer, o que não tem, maratona, na que maratona, não tem, exercício, todo dia, mas, tem, terapia, Fala, vamos lá, desculpa a gente, vamos lá, vamos lá Ali não tem melhor Que garacal Ali que não fiz Que não fiz Sabe como Carapia, amor, como é que é? Espera, não canta, espera Espera, não pode mudar, espera, não pode mudar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Não, não pode mudar Pesucta Não, não pode mudar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pachi, você sentiu Tietona com a Pachi Minha, sabe, entende? Não, não é só Não é só, não é só Não é só Não é só, não é só Sacrificá-lo para o outro Mas via Sacrificá-lo para a gente para a pena, né? Sim, tem que ser Tem que ser E a gente vai falar Com a Pampu Fazer esporte Para que a gente ganha rende Que a gente ganha rende Nher, irmão Acabou Acabou Não, não Não, não Não, não Não é parágai, é parágai O tal O tal O tal Agora está pronto O tal Para tudo é feito Gost Espera, não continua a falar O Pabia Não é botar baixo Não é botar se Manga de Ritmos do Mundo Não só Ritmos Suma Manga de Fala E Dialectos falas, ritmo desde o Gumbet, Tina, Singa Afrobeat, Zuc Kizomba e isso tudo tem um registro de dialético desde Pepe, Almanjaco Fula como é que está aqui na biblioteca de cabeça manga de línguas? Bom, é melhor a nossa universalidade é para nós extremamente importante não pode estar lá num mundo tão globalizado não tem que ter encontro mas vai do encontro ao mundo globalizado e está permitindo o que? E está permitindo demonstrar ao mundo o que é que não tem a nós, o que é que não tem? a gente tem essa diversidade a única riqueza que não tem e não diversidade cultural e étnica então se sendo Pepe, Almanjaco Fula, isso tudo para mim Album Maratão de Amor é dividido na quatro eixos primeiro e tem o contexto musical subindo e poético e tem o sociológico e tem o antropológico e tem a ciência física e acadêmica para mim não tem que mancar por instante a pessoa música não tem que mancar que possível o tempo passa a música é mais além do que aquilo a música é só festa e que a ciência não tem que tocar a pâmara na cantiga então para aquilo aquilo é que eu mando não tem que ser conceito por exemplo na música que me canta na Suso por exemplo não me explicou não me explicou ali não vai andar na terapia ali eu sei terapia ok suta bro terapia para crer para a na tratequina anda se lembra lembra ok suta terapia de amor obrigado orgulho terapia de amor terapia de amor obrigado orgulho terapia de amor assumo muero unibuego coitado de meninos consequência eles que te apagam assumo muero unibuego coitado de meninos não consequência eles que te apagam se tempo dá volta não não muda jogada amor por outra cura sorteado que eles com uma bro civil bro não muda julgada amor por outra cura sorteado que vou porra nutro vou ama nutro beijo nutro vou seguir o novo recomeço pode ser um bom caminho para o futuro cura com como filhos é es orgulho parvo e não matano é orgulho barato e não matano amor 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 por outra cura se tempo tá cura não não muda julgada amor por outra cura sim sim amor Amor puro Mãe via Amor Mãe via 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 A mim está um fia Um fia Um fia como amor puro Antes de amor O que amor puro tem O que não está levando O que não tem amor puro Tradicionalmente O que não está fazendo Não está levando Para pedir noiva O que não tem amor puro Para pedir noiva O que não tem amor puro 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 Pathy, o que não tem amor puro É terapia de amor Para dia 14 O que não tem amor puro Dia 14 Ai, que maluco agora Eu não pensava nem coisa Bom, ali que não tem amor puro Pode Se o rapaz é bem Que é por acaso Que um combinou Para a alta definição Na primeira semana De fevereiro Pabia Maratona da Morna Fazia um ano Colançado No fevereiro Doçano No fevereiro E praticamente Dia 14 Também Houve Apresentação De disco Mesmo A doçano Também 14 de fevereiro De 2019 Então Não é papel De um trabalho Que tem Diferente Mas Diferente Ritmos De diferente parte Não só O Guiné Suma Que não papel Vai bocadinho Que muita inovação E maturidade Que dá Avalia O percurso De uma forma Sintética Genial Amor Participação De diferente Volumes De Não só Guiné No Coração Suma Outros trabalhos De outro guinte Boa participação Fazer Featuring Com outros guintes Outros artistas E também Diversidade Cotentatíssima Na Rendezvous De disco E goste Mas Pate Quer-se Na Maratona Como é que Estava Avalia O percurso Qualquer Ser humano Sabe O que Tinha Meta Abo Fazer Alta Avaliação De Botar Baixo O que Defender Meta Na Bovida O nosso Tomemo Na Mesmo Rutina A mim Muito Crítico A minha Cabeça E a Nunca Conformar A minha Cumpra Se Coisa Não Tem Que Mas Acabar De Pena Me Encantar 10 Ano Atrás Coisas Muda Então Não tinha Uma Algo Maratona De Amor No Sentir Primeiro Que Dê Um Gosto De Ser Produtor Executivo E Dê Um Gosto De Minha Label Minha Editora E Dê Gosto A Miga Tira Dinheiro De Minha Bol Paga Minha CD Sempre Um Parceiro Mas Lida Um Gosto Grava Nas Cinco País Grava Na Portugal Grava Na Guiné Grava Na Inglaterra Grava Nas Estados Unidos Terminado Na Nova York Washington Um Os melhores Estudos Mais Caros O Bia Busca Uma Outra Sonoridade Dependentemente Da Busca Minha Colega De Escola Terceiro Dima Concusa Cantar Com Ele Junto E Foi Co-produtor De Álbum Ao Mesmo Tempo Misturei Master Seja Música De CD Daquilo Permitir E Impossível Fazer Música Na Guiné Edição Não Tem Que Fiar Outro Não Tem Que Não Tem Que Acreditar Competências Locais Mbappos Mbappos Quer dizer Ser Produtor De Algo Uma Clique E Uma De Mostrar A Inclusive Não Conce Trabalha Ali Com Valores Exatamente Espaço Ou Lugar E Determina O Criatividade Agora Escute Falar Pega Cada Bimbi Nah Fica Comercial Emílio Que Leva Mi Pó Má Grande Que Ten Nada Um Exemplo Depois Não Mandou Mensagem Não Viu Algum Se Pou Ou Não Mandou E-mail Puta Lei Inglês A Minha Papi De Editora De Quiz Jones Quiz Jones Produtor De Michael Jackson Real Music Não Entende Contrato Que Não Passara No 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 Ngo Sos Quero Quero Que Quero Quero Espeps De Divulgação De Música A Nivel De Mundo É Fas Crítica Sobre Noiva Noiva Mercado Mandam Mensagem Mã 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 Miami Mã Dio Que Passe Na Barra De Ba Dio V V Dio V Dio Não Investiga Punteles Dio V Na Bailão é tal, um dia como eu vou ter na série na Londres, vou ter na Polônia, vou ter na Varsóvia, vou ter na Itália, e possível, eu vou virar de Londres, e falam, vou ter que acompanhar, vou ter que me ajudar, vou ter que mandar, mando, adresse, e falam, homem, a vó é a direção errada, não, aquela que é uma derrububar, é a rua mais caro do Reino Unido, não dá conta, não dá conta, não dá conta, não vai, não chega o senhor a receber, não se na papel, a turno acabou, não mandou algo de ouvir, não, lembra de fotografia, não lembra de fotografia, exatamente, Rigo, Rigo Music, então, e preciso não trabalhar, a nós que temos que ter a capacidade, de trabalhar na música, a nós que temos que ter a capacidade, de se vender, que não me siga, que não morre, o cara, quando digo, homem, se tem ela na quinta, agora, se tem ela na quinta, lá, ou seja, a nossa imagem, a nós irresponsável, para a projeção de não imagem, de economismo de bem, a nós que temos que trabalhar, a nós que temos que projetar, não dá só um exemplo, Emilio, eu dou um exemplo, por exemplo, cal festa com o bem na ouvida, o cabal da Coca-Cola, eu vou me dizer, o mundo, não, só sei lá na Escócia, para ver ali na Escócia, escoceses faziam questão de, Coca-Cola, cacedo, soft drink, mais popular, ali na Escócia, não tem hiring room, que nacional, então, é fazer a questão de, torná-lo, mais popular, do que Coca-Cola, e falam, uau, e o único país, e o Coca-Cola, e o Coca-Cola, emprego refrigerante, que basta fazer publicidade, que basta fazer dinheiro anualmente, tudo ano é da pibida, mas, imagina, quem está a viver, então, é só qualquer produto, o mundo, é só qualquer produto, o TNL, o que define o plano, o estratégia, o que se não é bom, o Leavá, o que acaba, o que eu seria, mantendo aquele na rua, a Estado, que dá oportunidade, Estado, o Estado, que é puriturado, nós tudo, Estado, está para ler, Estado, está para criar condições, mas, Estado, que tem que partir, dinheiro, Estado, que tem que dar, ninguém, nada, estaria bom, quem que está lá, como, servidor público, muito trabalhador, mas, é preciso, com coisa, com arte, com a presença de manga, de coisa, com o Antínio, o que eu vou, um bom exercício, de lança, bom livro, de 2010, bom, dito, para se, para brincar, vamos, que nos compre, ser verdade, leva esse livro, do lado, que não, se tem capacidade, fica, então, é preciso dizer assim, se eu tenho o sonho, se eu tenho a meta, se eu tenho o objetivo, eu tenho um homem realizado, eu tenho o tempo, que até chegar, o papo, o papo, está bom, bro, Paty, gosto de fazer perguntas, rápido, para definir, cada um, de bom álbum, em segundos, ok, antes de não terminar, antes de deixar o microfone, para contar, os sonhos, o que é que não é, na boa alma, o que é que eu tenho, para que eu tenho a visão, primeiro, eu tenho a falar, definir, genial, amor, em segundos, 30 segundos, não, agora não, eu tenho a pergunta, na corda de bala, eu uso a internet, aqui, ok, ok, gosto de ouvir, alô, ok, miste, para definir, botar balas, em segundos, na tachamão, um tema, ou álbum, para falar, em 30 segundos, máximo, genial, amor, como é que eu tenho a definir? bom, a janela morre, um álbum, um grau, o nome de Inés, um cantinho de bananada, barra saco, e a antena passou, cara, não, tem que ter um CD, tem que sair, é, eu faço tudo, nunca teve, tipo, nunca matou, não é, disse de mama, de coisas, mas, e do Catei, foi um CD que abre a porta, não é, não é, não é, não é, não é, não é, e primeiro filho que não teve, ganhar a pintura na cantiga, ah, mas, Cristão foi feliz, não é, não é, não é, não é, e foi um CD mesmo, que abre a porta, garante, garante mesmo, e é importante, o curso, do Cicó, Revolução de Cicó, Rendezvous de Cicó, Rendezvous de Cicó, Revolução, Rendezvous de Cicó, Rendezvous de Cicó, já, assim, lá, em algo, com o Tenechú, orgulho de António Contra Mentira, em algo, em que abre muitas portas, em termos de diversão, e dizem outras sonoridades, podia, para ser sincero, na Rendezvous de Cicó, onde teve, suporte, de, estar, envolvido, na, na antologia poética, da lusofonia, em a música, na 2011, até a data presente, que não será, e matéria, e objeto de estudo, na Universidade, de Minas Gerais, que se é do, Universidade Federal, de Minas Gerais, então, para mim, que leia, que coisa brincareira, e coisa aí, para mim, que coisa garante, que teve oportunidade, em 2015, de ir, e, fazer musicoterapia, na, 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 na Belo Horizonte, e, algo, que coisa aí, que coisa mais marcante, que foi na minha vida, né, eu não entendi, falo, fô, então, afinal, que eu não estou fazendo, ter impacto no outro lado, no eterno, no guerra com o outro lado, indicando, valorizar a coisa seguinte, mas, importante tudo, hoje, caminhar, tudo, hoje, de, comando, caralho, e, até, não tem, não tem, que montar. Uau. Resumidamente, sem emoção, qual vídeo que eu mais gostaria, eu devo, o vídeo estudo, qual que há álbum, que o mais te identifica, que há? Algo mais fácil, bom, qual vídeo que o mais fácil? Bom, na, bom, na Maratona da Morde, eu te vi como, ali, é bem giro, sim, cada álbum, tem que ser, com salí, giro, tem que ser, com salí, 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 na Maratona da Morde, é um álbum mais completo, é um álbum mais completo, todo ali, não teve, não teve paciência, porque eu me gusta gravar, desde 2012, arranca gravar, minha porra, minha sede, e aí, como eu não tenho, eu não tenho nada, não falta, só não, não vai produzir, não fazê tema por tema, não tá ouvindo, não reoubindo, não corrigir, ou não, não tem permitido, queria, é, corrigir, ser o próprio, é, autocultoralidade, e, teve timing, teve, 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 teve timing, o fazê-lo sem pressa, é isso? Exatamente, nada de corrigir, nada de falar, não foi, a minha, não falar no tal, de ter a música, não tem que ter também, não tem que ter nada, o fazê-lo no tempo, se tem que, quem está preparado por ela, a minha, a minha, a minha, não fazê-lo, é para a concorrência, a minha, a minha, a minha, não fazê-lo, é para a minha, mantendo a missão, tendo a responsabilidade, com a minha terra, então, aquilo é que, aquilo é que, aquilo é que, na minha mãe, Capuri, pensando a fazer cantiga, com guerra, pensando a fazer música, não, e, Cabalipeira, cantiga de guerra, cantiga e ato, nobre, fazer música, e, terjeito, e, de unidade, o que, opresenta a fazer música, com maldade, o que, opresenta a fazer música, com conflito, que, até funciona, música, grava genuíme. Recentemente teve um boom Com o single Que fazia a música De celebração de 50 anos Do maior clube Parisense, ou seja, Paris Saint-Germain E foi um sucesso Que foi notícia Tanto famílias portugueses, francês E inglês até Como é que O trabalho Chega E qual que é a importância O trabalho na boa carreira Na projeção De boa carreira profissional Bom, bro Eu não sei Eu não sei cantiga para a cidade Eu não sei cantiga para a Colônia Eu não sei cantiga para Paris Eu não sei cantiga para Paris Eu não sei cantar Eu não sei cantar Eu não sei cantiga para a cidade 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 Querida, aí ele mandou ao meu coração. Ele falou, não,vem. Eu não canto algo. Ele falou,ah Eu, ele falou, Ele falou que a gente perdeu para現在ar ele. Aí ele mandou coisas ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, não conseguirá tudo. ию até não pode dar momentos sem agora, não Gulf. Essa mensagem disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, não é? Ele disse que ele disse, ele disse, não, ele disse mas 20 voltas agora. que ele disse em casa que ele disse em casa ele disse, o que foi? ele disse, o que? amanhã reunião o que? o que? o diretor de Pedro que queria ser que ele disse ele disse a ela foi um palco não é verdade, sim não é verdade não é verdade você disse que ele disse você disse, você disse o que quer o que você disse? Então, a ideia 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 Agora Então, a ideia 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 É Então, a ideia Então, a ideia É É Então, a ideia É Então, a ideia É Então, a ideia Então, a ideia É Então, a ideia É Então, a ideia 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 É Para o menino Para o menino Então, a ideia Então, a ideia Porque A todos A gente Então... A gente Então, a ideia de agradecimento Para a boa paciência E para a boa Amabilidade De vocês Estar conosco Para que o reino Se mais recente A trabalho É a Maratona D'Amor Maratona D'Amor É um trabalho Que tem Manga de Ritmo Tem Ritmos E tem Sonoridade De diferente parte do mundo, não só de Guiné-Bissau são afro-beats e diz-se dentro de Guiné-Bissau quase tudo língua Pache Babosca e aprendi termos de manga de língua e diz-se ele cantar então o repertório é Pache garante demais não pude falar Pache novo mas no mundo de música Pache garante, nunca pude falar nem jovem, nem nada, não aquilo tem que acabar, respeito tem que ter para quem está trabalhando, Pache é trabalhador do resto uma pedida aos Pébissianos Pébissianos, Pache é uma Pache que está pensa na união do povo guinense e na bem do povo guinense do resto, não acaba com ciúmes é uma Pache mesmo falar para nós guinenses não utilizar não sabedoria, não capacidade não para em vez de acompanhar não para com o outro mal, principalmente na internet, e guinenses gostam é mania agora que há algo de mal, tudo que está mandando é 100 dias, a mim é Pache para mandar nada para quem está a abrir ou não saber como é algo de de coba um outro mal ou discussão, não, não quem está a mandar ele é quem se entende então, a mim é pedir se alguém é bem nesse sentido ou que alguém não coba qualquer guinense mal ou outro alguém mal para quem manda ele para ver aquilo que é interessante a mim é que é interessante e filhos de Guiné está direito algo de bom de Guiné é visão algo cultural algo que não promove paz promove bem trabalho de filhos de Guiné vou mandar boa noite boa noite para todos até uma próxima alta definição poética próxima semana não tem Rui Jorge Semedo escritor guinense e semana não tem Micas Cabral de Tabanca Jazz ali na alta definição por isso vou marcar na boa agenda trabalhos não tem depois não vem contar a próxima agenda para nós para que cito dormir sabes a volar não está junto não está junto já não está junto Micas Cabral Micas Cabral